Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Saga e Kenon, os dois no mesmo banner. Cara, acabou de lançar aí a nota de atualização falando que vai vir o banner do Kenon amanhã na quarta-feira e eu poderia até ficar empolgado com esse banner, mas não estou empolgado. Por que você não está empolgado, Lumei? Porque é um banner duplo, cara. O Kenon, por mais que ele seja super absurdo, voltado pra controle, talvez um dos melhores controles aí que a gente vai poder chegar a ter atualmente no nosso meta, mas ele vai estar num banner duplo com o Saga e vocês sabem como que funciona, né? Muitas vezes a gente nem consegue catar o banner, ainda mais quando for o banner duplo, onde com certeza o Saga deve ter aquele ratezinho um pouco maior do que o Kenon. Então eu acredito que você, muito provável, indo atrás do Kenon, vai pegar uns 2, 3 Saga, o que não é ruim também, mas existe um detalhe importante. O Kenon e o Saga, eles vão entrar, né? Aqui está falando que durante o evento o Kenon, Dragão Marinho e o Saga de Gêmeos vão ter dupla chance, né? O dobro de chance de serem invocados. Depois do evento, eles irão se juntar às invocações avançadas e a R na pool, né? Eles vão se juntar a pool de cavaleiros. Então, muito provável, se você não pegar agora, você vai poder pegar depois, sumonando nenhum possível próximo cavaleiro aí, talvez um Xion, talvez quem mais pode vir? Poseidon, tá ligado? Então eu, na minha opinião, antes de começar o vídeo e trazer a análise do Kenon pra vocês, e eu vou trazer junto com a do Saga, vai ficar os 2 na mesma equipe ali, eu vou contando um pouco do que eles fazem. Eu dou a dica que esse banner é pra você salvar as suas gemas. Não gaste as suas gemas nesse banner. Talvez seja um banner aí que é pra poder dar aquela sugada na galera por causa do hype. Eu, de coração, cara, não gastem nesse banner. Eu acho que não compensa de nenhuma forma. Por mais que o Kenon seja, como eu disse, absurdo, um ótimo personagem de controle de alvo único ali, fora o dano em área que causa depois aquele controle dele, eu acredito que seja um banner bait pra poder sugar as suas gemas. Mas bora pra análise do Kenon. Eu tô no site aqui do Sensei, da Tencent, né, o site de database dele. Você nota que o Kenon, ele tem uma vida individual bem alta, ele é Rank S em saúde. O primeiro ataque dele, o ataque sem custo dele, ele causa 100% de dano a um inimigo. Tá, ok, é um ataque normal. Ele tem... Cara, esse daqui é cara, hein? É, o punho do ressentimento causa 300% de dano mágico a um inimigo. Se o inimigo estiver sob efeito de controle, esse ataque tem 60% de penetração mágica. Olha que interessante isso. Então, se você tiver um time com bastante controle, o Kenon brilha. Ele causa bastante dano. Você vê que no nível 1 é 300% de dano e 60% de penetração. Poderam chegar até 100% de penetração e 380% de dano. Então ele ignora totalmente a defesa mágica do alvo. O triângulo dourado aqui, né, é a chave do porquê o Kenon. É interessante. Ele exila um inimigo por um turno, o que significa que ele vai botar naquele cristal, né, dourado ali, por uma rodada. Durante esse período, 64% do dano sofrido pelos aliados, isso então, no caso, são todos, será causado nele quando retornar para a luta. Se o inimigo morrer ao receber esse dano, todos os inimigos receberão 80% do dano excedente. Inimigos exilados não tem seu turno contado, o dano excedente não será acumulado se outro Golden Triangle estiver ativo. Então ele não acumula com outros, caso você, ah, vou dar uma despertão aqui e jogar com a luna, né, dar dois triângulosinho, ou numa guerra que tem dois Kenon, eles não se acumulam, então. Deixa eu ver aqui. Causa 64% de dano sofrido, causa 80% de excedente. No último nível, é 80% de dano sofrido pela equipe e 90% de excedente. Esse, o Kenon, ele é bom com o Saga, né, tô com o banner dele é duplo, com o irmão gêmeo dele, por causa do dano em área, né, agora que os danos em área vão começar a surtir efeito. Imagina o meu Aioria com o Kenon, cara. Ai, meu Deus. Eu não queria abrir nesse banner, fé, sério mesmo. E a passiva dele, deixa eu ver aqui, ó, poder divino ancestral do... não sei das quantas. Quando o Kenon morre, o espírito do seu irmão Saga herda todos os seus atributos, olha que legal, e tem 4% de vida da... 4% de sua vida máxima, e ele permanecerá em luta por dois turnos. Se ele estiver sozinho no time, o espírito desaparece, tá? Então ele não pode ser o último a morrer, senão a passiva não ativa. Mas é aquela passiva onde o Kenon morre e aparece o Saga, né, aí ele tem os poderes do Saga e tal, tipo, daquela Jinkidama e tudo mais. Então vamos testar o Kenon? Eu tenho o Kenon do servidor chinês junto com o Saga, então a gente vai testar os dois juntos agora. Ó aqui, ó, já fiz a composição, eu vou estar utilizando o Unshun, eu tô de... é Moses, Saga, Kenon, Luna e Kiki. Será que vai dar bom? Aqui tem muito chinês absurdo, cara. Vai bora lá. Ó lá, encontramos uma luta. Ai, cara, imagina o perco. Bem que aqui é difícil, né, aqui a gente vai enfrentar Hades, aqui a gente vai enfrentar... Radamantes, é... ou não. Ah lá, falei, Radamantes. Nossa, o Saga... Demônio. Não, ó, lascou-se. Mas a gente exila ele. Ah, a gente usa o poder do exílio. Beleza. A gente usa o poder do exílio e tá tudo certo. Deixa eu... Vou mandar dois movimentos... Não, de você não. Vou mandar dois movimentos no Saga, porque eu tô de... Eu tô de sujeirinha, né, cara? Ah, eu queria tanto exilar alguém já. Porque aí a gente se apecava depois, mas não. Ele é muito caro, né, Frei? Tipo, nossa, ele é muito caro. Ó, ataque... O básico dele. Vamos dar o ataque básico normal. A gente dá a lua depois. Não, beleza. O que que esse negócio aqui? Apareceu pra me ativar agora. Oxe, o que será que esse negócio faz? Não sei, mano. Mas eu tomei um pau daquele Saga... Saga super Saiyajin divino ali. Meu Deus, clã. Caralho, olha o dano desse Saga. Ah, boa que o Saga a gente ia precisar dele, né? Mas a ideia é mostrar o Kano em ação. Mas eu tomei um pau ali agora. Ah, o cara já tá full life, cara. É aquela Pandora, aquela safada. Caralho, meu Deus. Olha lá. Vou pegar dois ataques no... Vou exilar esse maluco. Vai de base, vai. Falou, vai pra casa. Vai pra casa, irmão. Você não tá bem hoje. Vai pra casa, irmão. Você não está bem hoje. O ataque básico dele é bem padrãozinho. Vou segurar aquele milo ali. E aquele milo ali é perigoso. Vim que eu acho que a Pandora... Não sei se a Pandora limpa exílio, mas eu sei que ela limpa status negativo. Nossa, ela curou muito ali. Olha a cura dessa mulher. Olha a cura dessa mulher, cara. Eu queria demonstrar o Kano, mas como que eu vou demonstrar um Kano enfrentando um time desse? Ó, encontramos outra luta. Temos um Ikki divino ali. O Shun destroçado, sem armadura. Vai, bora lá. A Pandora... Cara, ele tem muita cura. Negócio de exilar o Ikki dele. Nossa, véi. Aí acabou. Acabou a comp. Bem que eu não sei aquele Yoga. Eu falei Yoga? É o Shun? Eu falei Yoga? Eu vou pegar dois ataques ali, mas minha ideia é exilar o Ikki, feio. Com certeza a minha ideia é exilar esse Ikki. Aproveitar que ele é lento mesmo. A gente bota ele no cristal. Olha lá. Então isso que vai ser legal, entendeu? Tipo, você exilar um inimigo. Principalmente os DPS do seu oponente. E depois sair fuzilando ele, tá ligado? Será que vai se tonar? Ah, o dano já espalhou? Nossa, feio. Já acabou o cristal? Ué? Ou é ela limpou? Ué, caralho. Ah, ele usou aquele poderzinho. Eu acho que ele usou aquele poder divino lá. Eu acho, sei lá. Ele limpou o Ikki dele. Ele conseguiu limpar o Ikki dele. Agora eu não sei se foi o Shun que limpou. Mas de repente a luta ficou parada. Olha lá. Que louco. Não sei. Eu acho que o esquema é eu botar o meu... A minha luna super rápida. Pra poder... Pra poder... Ela dar dois ataques pro Ikki. Aí eu atacar dois Saga. Nossa, vou destruir esse maluco. Mas eu queria atacar dois Saga... Com a paradinha do Cannon ativado, tá ligado? Eu não vou dar dois movimentos ainda. Porque eu quero... Eu acho que eu não posso... Eu acho que ele tá infocável, né? Olha lá, ó. Nossa, Feio. Agora lascou-se. Tá, vamos botar ela no triângulo. E vamos dar um ataque em área pra ver. Aí, ó. Nossa, a gente deve ter acumulado muito dano... Naquele cristal. Deve ter muito dano naquele cristal, Feio. Sério mesmo. Se eu conseguir... Tacar de novo... E na próxima rodada eu vou tacar duas vezes... Aquele cristal vai explodir. E vai comer o cu de geral. Eu acho. Desconfio. Ah, o Ikki virou a... A Fênix metralhadora. Essa Fênix é perigosa. Ué, o maluco tá lagado? Ué, caralho. Tá em choque? Ué, o cristal morreu? O cristal morreu, cara! A Pandora morreu no cristal. Ah, meu Deus. Cara. Ela morreu no primeiro ataque do Saga. Mentira isso. Cara, foi só um ataque em... Meu Deus, mano. Eu só dei um ataque. E nem era meu potencial máximo. Ó, encontramos um BR aqui na China, Feio. É o Rafael Haruno. Encontramos um BR aqui. Olha lá, ó. Salve pro Rafael. Tamo junto, Rafa. Bora de gameplay avançada. Ó, ele tá utilizando o Milo. Shura. O time dele tá perigoso, hein? Será que a gente consegue... Destroçar o menino? É, eu tô absurdo, hein? Saga Q não. Na área. Eu acho que não compensa chegar exilando, né? Então, tipo... Compensar, compensa. Porque aí você deixa o cara zoadaço. Mas, tipo... É... Sai muito caro, sei lá. Vamos exilar o Milo? Vamos exilar o Milo. Vai lá, Milo. Vai de baita. Beleza. Estronamos os dois DPS dele já. Então, tamo safe. O cristalzinho já quebrou, né? Porque eu taquei antes da vez dele. Então, quando chegou a vez dele, o cristal já quebrou. Mas era só pra ele perder a rodada. A intenção não era dar dano. Agora, a intenção é dar dano. Agora, a intenção é a maldade. Eu nem vou pegar dois ataques de novo. Porque eu quero tacar alguém no cristal. E mandar o Saga. Então, vamos mandar. Será que dá pra mandar o Shura... Cara, o Shura tá com o escudo do Mu. Será que funciona? Ele perdeu o escudo? Nossa, ele perdeu o escudo, cara! Oh, esse é roubado? Isso é roubado. A gente sapeca os maluquinhos, né? Pra poder ver o dano que eles vão tomar quando quebrar o cristal. Oh, isso é roubado, cara? Nossa, eu matei ele ainda! Ah, não, mano. Ah, eu vou ter que abrir o banner de amanhã, cara. Eu vou ter que abrir o banner de amanhã, gente. O Saga e o Kenan, eles são roubados demais juntos. Ah, eu vou ter que abrir o banner. Eu nem sei porque eu trouxe uma aluna aqui. A gameplay avançada está acontecendo sem aluna. Ó, vamos mandar o Mu no cristal. Caralho, que roubado, feio. E olha lá, Itaco Saga. É baú. Ah, é quando... Nossa. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Olha lá, olha lá. Dá ali. Ah, não, não morreu. Não morreram porque eu não consegui dar dano o suficiente pra matar, né? Você tem que dar dano pra matar. Ah, ele segurou o Kenan. Mas eu vou atacar dois Saga agora e vou destruir. Bem, eu posso atacar dois Saga, né? Vambora. É porque eu tenho Felina, então eu queria, tipo, dar um ataque básico e depois dar o Saga, sabe? Talvez desse mais dano. Caralho, moleque, a dupla, então dos irmãos são, tipo, super roubada demais. Roubada demais, cara. Eu não sei se só com o Saga, né? Talvez um dano em área forte, tipo o meu Aioria, também tire bastante proveito disso. Olha, tá aqui o raio dele, né? Vamos tacar o raio dele. Vê que ele dá mais dano em quem tá exilado, mas... Eu não tenho ninguém exilado aqui. Ó, que legal, hein? Oh, adorei, mano. Adorei o Kenan. Achei ele super interessante, super forte. É, mas fica o vídeo assim, então. Muito obrigado a você que assistiu, espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido demonstrar o Kenan aqui, trazer um pouco das habilidades dele pra vocês. Verem como que funciona. E joguem com consciência, cara. Vê amanhã aí se você realmente vai querer. Eu não sei se vai valer a pena abrindo dele, mas aí fica a critério de cada um, beleza? É só a minha opinião aqui nesse vídeo. Tamo junto, clã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.